Nossa, micróbio, meu Deus. Micróbio garantiu um embate, pô. Nossa! F***! What? Vamos lá, rapaziadinha. Esse aqui é o desafio sobre pets pretoas. Então temos aqui, vale mosquito, formiga, milcom, tatuzinho. Pega, tem um espete, uma escala cinza também vale, tá, rapaziada? Vale guaxinim, vale panda. Não vale babuíno, tá errado aqui. Caçoar ao seu imperador. Do pinguim ao porco espinho. Do husky à vaquinha. O gorila à o avestruz. Beleza, rapaziadinha? Fé em gase. Vamos pegar o peguinho aqui, né? O bom é formigola, né? Pô, me gola que é o brabo. O tatuzinho também, por que não, vai? Vamos ver, astronautas exagerados. Pô, vimezinho. Três peguinha? Rolou com fé, né, mano? Rolou com fé, né, brodinho? Quero tatuzinho, não. Quero formiguinha. Let's go. É só pedir, rapaziadinha. Não tô entendendo o melô do cogumelo, pô. STN abriu lá em São Tomé. Eu tô gargarrado. Fala português, pô. Tem um evento lá na cidade. Isso aí é papo de... Isso aí é papo de dizer droguinha, bebê. Nesse tele. Papo de rave da balinha, pô. Não tô te entendendo, neném. Já olhou aquela lista de quem mandou uma mensagem no chat? Vamos ver no final da live. Deixa eu juntar umas peguinhas aqui, vai. E se eu lançar um guaxa, rapaziada? Eu acho guaxa meio triste, sabe? Tipo, o guaxinho, teoricamente, é bom contra o Dobby, né? Teoricamente, é o meta. Junto com o Gnu usada. Só que... Hum. O Dobby pra ativar não pode ter o guaxinho aí na mesa, né? Bezinho lançou o peixugão, mano. Deu bom, deu bom, deu bom. Hum. Locumelo. Pô, peguinha... Peguinha pra gente vai rodar, né, mano? Isso aqui é bom. Aquele é isso. Vamos lá na próxima. Pra ver se eu lancei um perna de pau. Vamos ver. Vendo o peguinho. Muita fé envolvida, bebê. Pô, que galinhão, mano. Como é que cresceu tanto essa galinha, brodinho? Deixa eu ver o que vem de bom aqui. Uh! Gambazitos. Eu quero gambazitos, ó, vendo peguinhas. Ah... Jogo perna de... Perna de pouso. Ah, junta aqui primeiro. Pera, deixa eu ver. Doberman. Doberman é... Beitizadas, né? Posso fazer assim. Eu não sei porque eu botei o perna de pau aqui, mano. Será que eu quero ainda ele? Hum... Nice question, meu Dudu. Mantém, vai. Mantém, vai. Mantém. Talvez eu não queira isso aqui, não. Alguém sabe me dizer se a única forma de conseguir mais pets é só comprando? É, bebezinho. Só na DLC ou jogar o pack semanal pra você ter pets diferentes, né, mano? Hum, vou acabar fazendo o pingue e ficando três, mano. Acho que o perna de pau de ar foi aqui, na moral. Não precisava ter vendido, mano. Meio precipitado, talvez. A gente tava achando que ia ter o sistema de comprar pets com... com o ossinho, mas o Devil não... O Devil botou esse sistema aí de recompensa aleatória horrível. Mas pelo menos tem coisa nova, né, rapaziada? Vamos olhar o lado bom, né? Tem vários chapéuzinhos fundinho novo. É só jogar que uma hora eu libero, não é isso? É bem interessante, né? Fiz um 3 aqui. Vamos ver se vem uma rosquizada. O que eu vendo aqui, mano? Tinha que pilar isso aqui, né? O hormiga tá ficando grande demais, mano. Dá pra bufar aqui do pingue ainda? Pra que ficar meio iludinho, né, mano? A gente sabe que o gato já é uma meta, né, velho? Em description, compra por osso. Aliás, eu não terminei o description ainda, né, mano? É. Tô jogando fino, coloquei o formiga level 12 em último. Bom. Bom. Nossa, cadê a vida da minha ganha da gola, mano? Ok. Vamos fazer esse combo aqui primeiro. Não vale o polvo, não, mano. Eu vou vender. Voltou o pinguim. Podia entrar isso aqui, né? Vai ter um chocolatão na próxima. Eu posso jogar aqui. Eu posso vender isso aqui. Essa formiga, infelizmente, tá grande demais. Mas dá pra trocar ela. É só achar o gatujão ou um avestruz, né, mano? Ou pra quem for muito ousado, pode fazer o urubufo orca. Talvez funcione, tá ligado? Mas acho que contra cinco gatujão é difícil. Já liberei três fundinhos, doze chapéus, duas entradas. Hum, dois fundinhos. Com mais uma batata. Beleza, tem um choco-choco aqui, né? Vamos fazer o gambá dois primeiro? Uh, orquinha! Será que eu lanço o urubuzão, rapaziada? Beite, urubu, não é? Urubu é beite, pô. Não é? Ah, lançar de meme, urubu. Só pra não falarem que eu não sou trainhard. Galinha da Gora 3. Não posso me iludir, tem que pegar os gatos, né, mano? Vamos ver se eu já achou o dele, mano. Gato Jones. Cadê o gatujão? Uh, talvez eu pegue isso aqui, mano. O lugar da formiga. Cadê o meu gatujão? Só peguei trainhard. Pesinhos de huskizadas. Nitizadas. É louco, vendeu tudo, botou só o dó, meu irmão. Ok, ok. Bom, rapazinho, eu tô no 4 de vida ainda, né, mano? Dói. O ideal era pilar isso aqui, né? Se eu fizer full orca, chat, vai ser muito quinjolinha. O que vocês acham? Full orca, gatinho. Gato Jones. Seria o meta, né? Fazer um orca das primeiras. Ok. Tchau, formiga. Essa orca cresceu aqui. Ok, Dudu. Ok. Vocês têm futuro esse urubu aqui? Não, não. Tinha um pack semanal que esse avestor estava agora de margem. De novo partido com esse. Com ele. Caraca, Dudu. No mesmo dia? Uma atrás da outra? Ai! Fala, Gustavo. Gustavo. Obrigado pelo seu poll, mano. Salve, meu querido. Muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto, meu verbo. Se tu manter o urubufo, o orca é bom. Mas se fizer build metade, metade vai ficar meio champs. Então você tá falando que vou ficar meio pão, é isso? Posso vender isso aqui e lançar isso aqui, ó. Ilusão. O problema é isso aqui não farmar nada. Aí eu choro. Só que quantas 50 e 50 fica ruim, né? Achei que eu caí no bait. Acho que eu caí no bait. Eu posso botar duas serijas. Sextum petinha. Nice. Baby can fuck? Que baby can fuck, mano? Papo do cara, chat. Gabatriz é bom demais, né? Tem isso aí. Um gato level 1, sonho. Já deve ter... Aqui, babyzinho dois gatos. O que é esse bebezinho? Full? Full gurilão? Gurila com husk é bom, né? Bebezinho com seu double husk. Gato 1. É, não tem ninguém apelando de gato não, mano. Um gatão level 3 já, tá ligado? Mosca torna seu double gato. Cringe. Tá ligado? Não tem ninguém apelando de gato, mas... Ai, minha ganha na angola não faz nada. Nossa, mas a gorila é o counter da baleia, né? Ih, rapaziadinha. Ih, rapaziadinha. Dia hoje não tá pra sapi-sapi, rapaziada. Love leads to madness. Minha música é chate. O amor leva à loucura. Tardinha da minha ganha na angola. Não farma uma trompetinha, mano. Ela não farma uma trompetinha. Mas eu tenho fé em você, galinha da angola. Eu tenho fé em você, galinha da angola. Você vai crescer e vai me deixar muito feliz. Será que eu vendo e boto um perna de pau? Melhor, né, velho? Perna de pau é garantido, né, mano? Deixa level 3. Sei lá, mano. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Pode vir uma enrala da orca também, né? É GG, né? Acho que tô confiando muito no Gnu, talvez. Hum. Deve de crescer mesmo. Gambar tá carregando. Pô, gambazinha é bom demais, pô. O cara quer botar dobra, mas não consegue botar gambar, né, mano? Agora tem que ver qual é o melhor. Tá faltando uns 50 e 50 na minha mesa. Aí fica bom. Gato 2 também, né? Boa, pica-me, gera-tompeta. E é o Pedro Gui. Obrigado, meu bebê. Pedro Gui, brabo. Brabão, brabão. Obrigado, mano. Sabe que é brabo. Você sabe. Você sabe que você é brabo. Eu tinha que fazer esse gato, né, mano? Não olha muito, né? Obrigado pela moral. Cadê o morango? Morango? Já toma, mano. O gambá tá carregando, né? Nossa, micróbio. Meu Deus. Micróbio garanteu um embate, pô. Ai, meu Deus, gente. Esse bebê não tanca um hit. É incrível. Não tanca um hit a galinha d'Angola, mano. Se esse gato tivesse três já, hein? Já tava como? Ah, mano. Olha isso aqui, cara. Pô, a mosca. Tem como ganhar esse bebêzinho aqui, chat? Só com sorte na baleia, né? Receitas com morango bom para o calor. Um milkshake, né? Que é o melhor. 51. Ah... O gambá não tanca. Vou lançar um guaxinho. Vou lançar um guaxinho de memes. Vou lançar um guaxinho, hein, chat? Olha que se eu lançar o guaxinho... Na próxima live, eu vou colocar as opé da temporada 4 e 1 de sal, para você ver como são os melhores. Obrigado, bebê. Eba... Música de anime. Não tanca uma! Nossa! Fuck! Dói, tá, chatinho? Dói, tá? Fechar um 50-50 aqui, né? Ah, rapaziada. Eu tentei, tá ligado? O problema é... Não deve ter botado na frente isso aqui, né? Fuck me, mano. Ah, mano. Não tem como ganhar isso aqui, não, pô. Olha isso de bebê, chat! Eu me diverti, tá ligado? Botei orca, ganho d'angola, guinu. E esses bebezinhos aqui, cara? Eu dei o meu melhor, pô. Eu joguei com fé. Amém. Tá, barulho. O que? Como, velho? Como, velho? Sobrou eu, mosca, mano. Pra ganhar do mosca aqui é só um milagre, velho. Não vou mentir, não. Sem querer mentir. Só um milagre, chatinho. Só um milagre, brother. Vem de tudo, mosca. Vem de novo, vem de novo, mano. Tá, dinheiro do gambaro, sabe nem o que fazer. Opa, vaquita. GG. Salve, salve. Rapazadinho do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Tá bom, top 2, pô? Na fé ainda? Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve.